Segue o trabalho aqui na rua São Pedro, no bairro São Pedro. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está realizando essa intervenção, fazendo a terraplanagem para solucionar o problema que era de acúmulo de água que ainda adentrava as residências das pessoas. E nesse momento as máquinas continuam esse trabalho, agora de terraplanagem, resolvendo de vez esse problema que afetava a comunidade aqui, há mais de cinco anos. Olha só, muito barro, muito barro retirado. Olha só como é que está ali. E o trabalho continua aqui. Além da Secretaria de Infraestrutura, também os profissionais do SAAI também estão realizando intervenções aqui para... Na realidade é uma força-tarefa aqui para poder solucionar esse problema. Olha só, mesmo o trabalho sendo realizado, a água ainda continua por aqui, mas os profissionais vão resolver esse problema, principalmente com a intervenção do SAAI. E olha só, o patróleo nesse momento reinicia o trabalho de terraplanagem aqui na rua São Pedro. E olha só, o patróleo nesse momento reinicia o trabalho de terraplanagem porque isso foram de quatro pontos. ação do outro lado, E olha só, o patróleo nesse momento adeira.